Eu quero começar este vídeo te fazendo uma pergunta colossal. Qual é o seu sentimento nesse momento? Ao saber de mais um resultado negativo do Vitória, perdendo para um time que não marcava gols há três jogos, tomando um gol de um cara que não fazia gol há seis anos. Eu quero que você me responda qual é a sensação, qual é o sentimento que você está passando nesse momento. Que clima que o torcedor do Vitória está vivendo nesse exato momento. Não tem mais clima. Não dá. Não dá. Eu já venho falando isso há alguns vídeos. Teve gente que não gostou. Teve gente que ficou do meu lado. Mas e agora? Será que nenhuma decisão vai ser tomada? Será que vai esperar realmente chegar na décima rodada onde nada mais vai poder ser feito para salvar o Vitória de não cair mais uma vez para a segunda divisão? É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. E colossal, eu sei que você está chateado, mas eu, eu, Lúcio Zaki, não tenho nada a ver com isso. Por isso, eu quero te pedir uma moral. Por favor, deixa o like aí neste vídeo. Eu também estou indignado. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo como esse. Porque aqui, eu falo a verdade. Eu tenho um sentimento assim como você que é torcedor. Dito todas essas coisas, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Colossal, você sabe por que eu comecei este vídeo te fazendo essa pergunta? Qual é o seu sentimento nesse momento? Porque a gente perdeu para um time, para um dos piores times do campeonato. Para um time que estava numa crise sem fim. Onde a torcida já não acreditava mais. E o Vitória conseguiu ser pior que, na minha opinião, o pior time da competição. Eu estou falando no geral. Não estou falando nem na questão só do elenco. Não vou entrar no mérito do elenco, porque o Vasco tem até bons jogadores. Mas o time não estava se encontrando na competição. E o Vitória, mais uma vez, conseguiu ressuscitar um time morto. É difícil, cara. Está sendo difícil, está sendo complicado. Qualquer coisa que eu falar aqui repercute. Tem gente que já está com raiva de mim. Até colega criador de conteúdo. Porque eu venho aqui e falo a verdade, cara. Entendeu? É complicado. Eu não consigo vir aqui e enganar você, torcedor. Entendeu? Eu não sei sincero ao ponto de não mostrar a minha indignação com esse momento que o Vitória está passando. E, poxa, cara. A gente perder para um time como esse. A gente começou o primeiro tempo até jogando bem, de certa forma. Só faltou o Vitória acertar naquele último passe. Porque ele estava errando muito passe besta. Muito passe bobo. Mas dentro da limitação técnica do Vasco, o Vitória conseguiu neutralizar as jogadas dele. Apesar de que o Vasco teve mais a bola. Mas o Vitória, dentro da estratégia de Léo Condé, me surpreendeu até a escalação dele. Ele deixou no Zeca, no banco de reserva. E o azar está tão grande que, infelizmente, Lepo se machucou. Eu achei que foi sorte da gente. Que Deus me perdoe estar falando isso. Mas eu não queria que ele fosse titular. Aí aconteceu a contusão. Eu comemorei a contusão de William Oliveira. Eu comemorei. Não pelo jogador. Não porque eu quero o mal do jogador. Mas sim porque eu sabia que ele não iria jogar. Já que ele estava lesionado. Apesar de que eu achei que ele seria um pouco mais ousado. Léo Condé, era a oportunidade dele pôr um meia ali. Deixar como volantes apenas Dudu e Rodrigo Andrade. Botar um meia. Jean Mota. Já que ele não levou o Daniel Júnior. Inclusive, eu quero saber o motivo. Vou fazer um vídeo aqui a respeito disso aí. Eu quero saber o motivo do porquê ele não levou o Daniel Júnior. Ele precisa se explicar na coletiva de imprensa. Alguém tem a coragem de fazer essa pergunta para ele. Mas assim. Eu estou muito chateado. Eu já não sei mais o que falar a respeito desse time. Eu não quero mais falar a respeito de Léo Condé. Eu vou deixar que a diretoria se resolva junto com ele. A torcida já está por aqui. Eu também já estou por aqui. E, cara. Quem for fazer um vídeo. Quem for para a rádio. Para qualquer meio de comunicação. E não mostrar indignação. Para mim não é torcedor do Vitória. Sinceramente. Eu sei que isso que eu estou falando é forte. Cada um reage da forma que reage. Mas eu não consigo ver alguém que desgostar de um time. Se sentir tranquilo. Por conta de tudo isso que está acontecendo no nosso time. Será que é só? Será que não está rolando? Está rolando muitas coisas nos bastidores do Vitória. A verdade é essa. E eu não vejo mais uma forma do time virar essa chave. Eu não vejo uma forma. Porque quando a gente fica aqui cobrando mudanças no time titular. Mudanças na postura do time. A gente não vê evolução nenhuma. E ainda para completar. Ainda tem lesões que acabam atrapalhando o desenvolvimento do time. Camutanga foi expulso. Mais uma vez perdemos um jogador importante. Cara. Eu não vou dizer aqui que eu entreguei a toalha. Porque é o time que eu não vou abandonar. Independente do que aconteça no Vitória. Eu não vou abandonar esse time. Eu estive com o time quando estava lá nas portas do inferno. Na terceira divisão. Porque eu vou abandonar agora. Mas que eu estou chateado. Eu estou indignado. Eu estou. E eu acho que alguma coisa precisa ser feita. O torcedor não merece passar por isso. Bom. Esse foi o meu desabafo. Amanhã eu vou postar vídeos com mais detalhes. Falando a respeito dos bastidores. Vou trazer detalhes para você no próximo vídeo. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. A sua indignação. Demonstre tudo aqui embaixo. Deixe a sua opinião. Sobre o que você achou. De mais uma derrota. Fatídica. Do nosso time do coração Vitória. Beleza. Este vídeo está acabando imagens. Mas vai continuar. Aqui embaixo. Nos comentários. Valeu. É quem paralisou o lance. O lance que você poderia ficar cara a cara ali com o goleiro. Ele disse que foi o Bandeira. O auxiliar. Ele parou o lance. Por causa da agressão lá na zaga do Vitória. A tua visão. A tua perspectiva. Porque você estava revoltado ali. Eu ia fazer o gol. E o que o Klaus. O árbitro que te falou. Porque eu vi que você foi ali. E falou com ele. Queria que você falasse sobre esse assunto. E o Vasco. Diminuiu. Mas o Vasco venceu.